Quando o carnaval chegar Eu quero descrever, eu quero desvendar Quero estar presente quando o teu frio tocar Eu quero ver você, eu quero desvairar Quero te encontrar quando o carnaval chegar Quando o carnaval chegar Quando o carnaval chegar Quando o carnaval chegar Quero te encontrar Eu quero te mostrar Meu carnaval é melhor Junto ao sul Levante a voeira agora Não espere a chuva passar Vamos juntar a troça Não vamos desanimar O carnaval chegar O carnaval chegar O carnaval chegar O carnaval chegar Quero te indicar O carnaval chegar Eu quero te mostrar Meu carnaval é melhor Junto ao sul Quero te ensinar Eu quero te mostrar Meu carnaval é melhor Junto ao sul Falou galera Espero que vocês tenham gostado Nós estamos muito felizes de tocar aqui pra vocês Nós somos os autores da Grécia Queria agradecer a do Lopes E a presença de todos vocês Que estão aprendendo a escutar a música autoral E é isso aí galera Vamos fortalecer a música autoral do Pernambuco Esse é o nosso futuro Um dia ou nada de vocês vão falar sobre isso aqui hoje E aí E aí Música Valeu!